O espaço que a voz ocupa Se enche de luz e cor E conta histórias de amores De guerras de fé e dor E quando a voz se apodera Do dom sublime de usar A riscáculos e gritos Na ânsia de se entregar E até o casal sem graça Se enlace e sai pra dançar E paro de avalsinhas Enchendo de sons o ar E a voz de um cantor alado Desce a terra pra embalar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar E até o casal sem graça Se enlace e sai pra dançar Se enlace e sai pra dançar E paro de avalsinhas Enchendo de sons o ar E a voz de um cantor alado Desce a terra pra embalar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Que ainda ousam sonhar Que ainda ousam sonhar O sono e a sina dos homens Amém.